Fala aí galera, beleza? Eu sou o André Poloni, esse aqui é meu brother Ricardo Zanini e essa é a Atena, ó! Tá querendo hoje, hein? A gente recebeu uma missão, Zanini A missão é City Bank Hall 4 mil pessoas assistindo a palestra e na hora que a palestrante esticar o braço a Atena vai ter que pousar no braço dela Olha a responsabilidade, hein? Responsabilidade Os caras querem fazer com fiador Então, né? Vai ficar um pouco mais fácil, eu acho Mas, ó! Vamos treinar! A gente só tem 5 dias, cara, pra treinar Então, vamos lá, né? Demorou! É nóis! Ela tem umas dessas, né, aquela aqui? Vai ficar caralho Galera! É, não foi muito bom Mas é o primeiro dia, né? É, o primeiro dia sim, mas ela voa bem, voa direitinho E vai melhorar Hoje é o segundo dia de treino Tô aqui com o Zanini no Museu do Ipiranga Vamos ver como é que a Atena vai escutar aí hoje Tá pronto, Zanini? Eita! Tchau! O que é que é? Tchau, tchau, tchau! Atena vai, tá? Tchau, tchau, tchau! E depois eu vou transformar a obra em mim, o meu poder de águia, ele vai virar para mim e amanhã. Então nós ganhamos o nosso poder de águia. Solta aqui, virou, ela vai virar para mim e vai sair disso. Vem, vem, uma vez. Você vai no seu tempo, tá? Ó. Deixa ela ver a forma dela. 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 E o que é o problema que você tem, gente, é o problema que você tem, gente, é o problema que você tem, gente. E a gente vai passar. Fala, galera. Fala aí, galera. Tudo certo, hein? Graças a Deus. Pô, meu. Nossa, meu, por mais que a gente treine, né, a gente sempre acha que aquele 1% de chance de dar merda... É, sempre dá um friozinho na barriga, mas a treina é perfeita, né, perfeita e a gente treina bastante. Isso aí. Graças a Deus, Deus, por isso. Tendemos muito. Espero que tenham gostado. Obrigado. Eu também estou a fazer um serde e elevamento. E aí, por aí, eu tenho o seguinte.